Primeira coisa importante para a gente analisar, tá? Preço das ações hoje no Brasil. Se a gente olha para o preço, o preço em relação ao lucro, preço das empresas, das ações na Bolsa, divididos pelo lucro que as empresas estão gerando. As empresas que fazem parte do índice Bovespa, que é o índice que representa a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Rentabilidade média. A gente vê o quê? Que a gente está em um patamar muito baixo historicamente. Ou seja, que o preço em relação ao lucro está muito baixo. Nas últimas vezes que a gente teve no patamar desse, as ações ou duplicaram ou sextuplicaram. No intervalo de alguns meses ou alguns anos. Se a gente tem, por exemplo, uma média histórica desse PL na faixa de 12 vezes e hoje está em pouco mais de 6, a gente pode ver o preço das ações duplicando no médio prazo. Duplicando no médio prazo. Só que se a taxa selic está caindo e vai cair de forma mais consistente, ou seja, com fundamento econômico, o lucro das empresas vai subir. Se o lucro das empresas vai subir, esse PL diminui. Se esse PL diminui, a gente tem mais que dobrar os preços das ações. É por isso que na minha visão, sim, nós temos fundamentos pra ver grandes valorizações das ações. E você que está dormindo em berço esplêndido na renda fixa, com a maior parte do seu patrimônio em renda fixa, achando que a renda fixa é uma coisa mais maravilhosa que existe, você está vendo a cada reunião, você vai perdendo 0,5% de rentabilidade anual. Daqui a pouco você vai estar rendendo igual a poupança. Daqui a pouco você vai estar rendendo uma mixaria. Talvez que nem compõe a inflação, vai depender de como vai ser a inflação daqui pra frente. E aí você vai querer investir em ações, o que vai acontecer? Você vai pagar o dobro do preço nas ações. Vai receber a metade de dividendos que você receberia se você investisse agora. Os preços das ações estão muito baixos. Você tem muito potencial de rentabilidade hoje, porque o juro ainda está alto. E você consegue comprar várias ações que pagam de forma previsível cerca de 10% ao ano só de dividendos, fora todo o potencial de crescimento e valorização das ações. E você talvez esteja dormindo em berço esplêndido. Cuidado com isso. Na minha visão, sim, isso não é de hoje, eu falo há muito tempo, as ações têm potencial de crescimento, têm potencial de valorização, crescimento dos seus preços. Isso vai apagar um pouco dessa oportunidade que a gente tem de potencial de valorização, de alto volume de dividendos distribuídos pra quem compra agora, porque você pode comprar uma maior quantidade de ações, receber mais dividendos por conta disso. Se você ficar esperando, quanto mais tempo passar, mais a oportunidade diminui. E tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui pra você. Olha só. Às vezes, a gente acha que as ações... Poxa, já acabou a oportunidade das ações. A taxa de juros já começou a cair, todo mundo sabe que vai cair, então acabou a oportunidade das ações. Deixa eu voltar um pouquinho na história pra mostrar pra você. Olha só. A última vez que a gente teve queda na taxa de juros, você pode ver pela linha verde aqui, essa queda aconteceu aqui, em outubro de 2016. Foi a primeira queda. Outubro de 2016. E o que aconteceu desde a primeira queda? A gente teve três quedas. Então, a gente teve uma queda, outra queda e outra queda. O que aconteceu da primeira queda até a terceira queda? Que foi mais ou menos aqui, em março. As ações valorizaram cerca de 10%. O que está acontecendo? E aí, o que aconteceu depois? Valorizaram cerca de 10% e no total do ciclo, mais que dobraram. Tá? Agora, agora, o que que está acontecendo agora desde que as ações, desde que a taxa de selic começou a cair? O que que está acontecendo com as ações? Elas estão caindo. E por que que estão caindo? Por conta de um cenário externo diferente, era um cenário muito mais pró novas elevações de juros nos Estados Unidos, isso piora todo o ambiente econômico mundial, né? Então, a gente teve queda nas ações por isso. A gente teve queda nas ações também, em virtude do conflito de geopolítica que a gente está vendo no Oriente Médio, certo? A gente tem quedas aqui também, em virtude de questões específicas na China, nossa economia é muito dependente da China, tá? Então, a gente vê queda das ações junto com queda na taxa de juros, o que não faz sentido. Por quê? Caiu o juro, empresas lucram mais, se tornam mais valiosas. O que você tem aqui é uma grande janela de oportunidade da minha avaliação, você vai tomar a sua decisão final do investimento. Mas o que a gente tem aqui, na minha visão, é uma grande janela de oportunidade. Se você não aproveitar, tá tudo bem. Mas, à medida que a taxa de juros cai mais, as ações valorizam muito mais com o passar do tempo, porque pouco a pouco isso vai refletindo no resultado, nos lucros das empresas. Então, não acabou o potencial da valorização e estamos em um momento muito, muito benéfico para investimento em ações, na minha visão. Não estou embriagado com as altas ações, achando que o nosso país vai crescer, que as empresas vão crescer para caramba. Nosso país hoje, já mostrei em vários outros vídeos, não tem estrutura econômica para crescer. A tese é de preço. O preço está ridiculamente baixo. Assustadoramente baixo. Você tem várias empresas com preço menor que o valor do patrimônio. Você tem várias empresas pagando mais de 10% de dividendos, quando a média é 7. então você tem distorções muito grandes. Uma valorização mínima de uns 50%. É muito tranquilo de se ter na bolsa com o passar do tempo nas ações. Mas, árvores não crescem até o céu, você precisa das antiações também. Mas, no curto, médio prazo, eu vejo um cenário maravilhoso para as ações, sem dúvida alguma.